Olá, muito boa noite a todos, eu sou Daniel Líder e eu vou apresentar o trabalho intitulado A Prescrição da TI ao longo do Real, por causa de uma cooperativa de material reciclável. Esse trabalho não foi escrito só por mim, que está no nome de todos os autores e orientadores e a instituição de ensino a qual pertence. Bom, falando do trabalho então, compreender como as tarefas e atividades são desenvolvidas em cooperativas de material reciclável é necessário para promover saúde no ambiente organizacional e prevenir doenças e acidentes nesses locais. Os trabalhadores das cooperativas de material reciclável estão expostos a risco e quando a gente fala dos fatores que mais contribuem para acidentes de trabalho nessas situações, a gente explica a dificuldade no uso dos equipamentos de proteção individual. Nesse sentido, essa instituição tem como objetivo conhecer a prescrição da EPI mediante os ricos ocupacionais presentes nas atividades de trabalho em uma cooperativa de material reciclável, compreendendo como se organiza o trabalho e o conhecimento dos cooperados na prevenção de doenças e acidentes. Devido ao tempo, eu vou focar mais na questão do uso dos EPIs e do conhecimento dos cooperados na prevenção de doenças e acidentes. Esse é um estudo palitativo baseado no princípio da pesquisação e são apresentados dados preliminares de uma pesquisa que está em desenvolvimento. Bom, foram realizadas então entrevistas não estruturadas com a presidente da cooperativa e a observação dos postos de trabalho durante meio período de uma jornada de trabalho. Sendo que, na análise dos postos, foi excluído o setor da coleta, porque ele realiza suas atividades fora da cooperativa, e os cooperados também não foram entrevistados porque eles estavam em horário de trabalho e não podiam parar para conversar com a gente, e a linha de produção era muito ruidosa, então a gente não tinha como conversar com eles enquanto eles ainda estavam trabalhando. Os resultados obtidos, então, a gente tem que a cooperativa não possui registros formais de assistentes de trabalho. E segundo relato da presidente, isso acontece por duas razões. A primeira, a atuação da CIPA, e a segunda é que os cooperados reconhecem a importância do uso dos EPIs e recebem a orientação de como utilizá-los corretamente. Ela relatou ainda que alguns cooperados querem evidenciar o uso desses equipamentos, porque se consideram expedientes, já trabalham há muitos anos na função e nunca se envolveram em um acidente de trabalho. Entretanto, eles são frequentemente fiscalizados, e isso o uso é cobrado, e esses cooperados passam a utilizar. Pontos importantes observados na análise dos postos de trabalho em relação ao uso de EPIs, destacamos dois. O primeiro é que todos os cooperados utilizam as botas, as luvas não são utilizadas por todos, mas pela maioria deles. O protetor auricular é utilizado somente pelo cooperado que operava a máquina da prensa, embora todo o ambiente fosse de olho, como se tem anteriormente. E o óculos de proteção é utilizado somente pelos primeiros quatro cooperados que ficam no início da esteira, fazendo a triagem dos materiais. Esses são os quatro EPIs de uso obrigatório na cooperativa. O segundo ponto é que mesmo com a utilização desses equipamentos, identificamos alguns riscos de assistentes de trabalho, dos quais dois eu descreverei a seguir. O primeiro é a transferência dos resíduos do caminhão que chega da coleta para a pilha externa. A gente observa que os dois cooperados que fizeram a coleta sobem na caçamba do caminhão, seguram nas redes laterais e vão utilizando as pernas dos membros inferiores para ajudar na descida do material. A caçamba do caminhão não tem tombado, esse caminhão também fica ligado e algumas vezes é manobrado para frente e para trás também para ajudar na descida do material. E aqui a gente observa o risco de queda dos cooperados, possivelmente o seu atropelamento, porque o motorista não tem visão dos seus colegas. E o segundo risco é na máquina da prensa. O cooperado que operava a máquina, ele colocava as mãos, como a gente vê aqui, com a máquina em funcionamento, em algum momento ele colocou até as pernas dos membros inferiores. E aqui fica claro o risco de acidente com a máquina, né? Porque ele faz isso para, vulgarmente dizendo, ajeitar os materiais. E nós passamos esses riscos por quê? Porque as estratégias de prevenção, elas são resumidas a reforçar um comportamento seguro. Então, prescrever e fiscalizar o uso de EPIs, conscientizar os trabalhadores sobre o risco de acidente de trabalho, como a gente observa na cooperativa. É claro que essas estratégias são eficazes, no entanto, elas são insuficientes, porque elas consideram que um acidente de trabalho são resultantes de uma causa única, que traz para o pressuposto o ato inseguro, ou a falha humana, né? Então, a gente vê nesses cenários que talvez se houvesse um acidente, esse cooperado seria culpado por estar realizando um ato inseguro. No entanto, a gente destaca aqui a importância da experiência profissional para que esse trabalho seja realizado com segurança, né? Essas cooperadas se sentem seguras fazendo isso. Então, conhecer como se organiza e são executadas as tarefas em cooperativas são necessários para as ações de prevenção serem pautadas também nos conhecimentos fáceis e colaborativos desenvolvidos mutuamente durante as atividades de trabalho. Bom, como eu falei, essa pesquisa ainda está em desenvolvimento, ainda é necessária uma análise mais profunda, mais robusta, mais contundente para entender se de fato existe um nexo causal entre a prevenção de risco de acidente e a gestão do conhecimento tássico. No entanto, considerando que o conhecimento do saber fazer e que as regras baseadas no comportamento seguro podem influenciar na negligência do trabalhador quanto ao uso de EPIs e que as estratégias de prevenção devem englobar aspectos sociais e organizacionais, sugere-se que a gestão do conhecimento tássico é primordial na prevenção de riscos ocupacionais, de forma que essas medidas efetivas que já existem são potencializadas na utilização de estratégias reais de prevenção de doenças e acidentes e, consequentemente, se distanciando de medidas puramente perspectivas ou normativas. Aqui estão as referências utilizadas na elaboração de todo o resumo. Eu fico à disposição agora para alguma dúvida ou, caso alguém queira, aqui está o meu e-mail para contato. Muito obrigada. 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 Obrigada.